E aí galera, boa tarde, boa tarde, hoje é dia... dia 10 né, de março de 2016 Hoje é quinta-feira, se não me engano, deixa eu ver, acho que é isso mesmo Não, hoje é quinta, ontem era... deixa eu ver, ontem... sei lá, se não for quinta é quarta Sexta não é, beleza galera, quero agradecer aí o pessoal que tá compartilhando os vídeos, tá curtindo, tá vendo os novos vídeos aí Tão assistindo bastante os vídeos lá do Salão do Automóvel, vai vir mais aí, dá uma olhadinha aí galera Vou postar, vou colocar aqui em cima, vai ficar um izinho aqui, bem no cantinho aqui Pra vocês verem os vídeos lá que eu fiz lá da... do Salão Internacional de Genebra, Salão do Automóvel É feito em Detroit, feito em São Paulo É um dos maiores salões de automóveis do mundo Então vou colocar a playlist ali pra vocês dar uma olhadinha Vou soltar mais vídeos aí durante a semana, tem mais uns vídeos aí E... Foi feito com muito carinho pra vocês aí Teve gente que falou que, não sei o que, não tem graça, né, gente? Ir lá e ver os carros e os carros não poderem andar Mas é que não tem como, né gente? Se for tanta gente lá, são milhares de pessoas Não tem como a pessoa e todo mundo querer dar uma volta com o carro, todo mundo acelerar Teve outro rapaz que falou ali que tinha que ser brasileiro pra poder entrar no carro Coisa de brasileiro ir lá Mas é que eu... é... tinha que ser povão, né, fazer feio, entrar assim... Mas é que tava lá, não era só brasileiro não Todo mundo tava entrando dentro dos carros Os carros que eram liberados pro público Pra entrar dentro dos carros, todo mundo entrou Eram albaneses, coreanos, árabes, muito italianos, portugueses, suíços, franceses, russos, turcos Albaneses, é... Da Austrália, da Áustria Tinha gente do mundo todo lá Gente que veio de avião, gente que veio de... De a pé, cavalo, bicicleta Então é que todo mundo tava olhando, né Todo mundo entrava nos carros Os carros, tinha alguns carros que eram públicos Que podiam entrar no carro E outros já não Outros só... tinha alguns que eram só com convite E tal, pra... tipo... sei lá, empresário, artista Ou... potencial, compradores, alguma assim Mas não que... Um... teve um aí que comentou Um rapaz comentou e disse que... É, tinha que ser brasileiro mesmo Pra fazer feio, entrar no carro Pra se aparecer Não, mas o carro tava lá, era pra ver mesmo Pra assistir, era show Era a exposição, era pra expor mesmo Os carros ficavam com as portas abertas As pessoas podiam entrar Fuçar, tirar foto Dentro do carro E fala, é que tem um amigo meu que... Que vai nesses negócios Mas ele não entra nos carros Sei lá, né Só não vi esse amigo dele lá Mas tudo bem Mas era... não era só eu que tava entrando no carro não Tinha lugar que tinha fila Eu nem queria entrar nos carros Entrei num ou outro ali pra fazer um... Um videozinho, mostrar alguma coisa Mas já nem... É que se você for entrar muito Você acaba perdendo tempo No... 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 Muito tempo você não consegue visitar tudo Os... o... Os vídeos Os carros Agora... Mas foi legal Foi legal Foi legal, muito legal É... Não é ostentar nada Sou um... Um simples Coitado Um caminhoneiro Ele teve um pouco de sorte De tá por aqui na Suíça E tal Agora... Tem gente que... Já tem um pouco de inveja Sei lá se é inveja Eu não sei o que que é inveja Porque eu nunca senti inveja de ninguém, né É... Só inveja branca Que não diz o outro Agora... É... Eu não sei se é inveja de algumas pessoas Sei lá Parece que as pessoas não podem ver a gente bem Eu não ligo não Eu não ligo não Vai fazer o que? Vai vivendo, né Agora... Eu acho ruim É... É... Chata a pessoa ficar comentando coisa Que não... nem conhece a gente Não sabe Às vezes mamão sabe até o... Sabe só o nome A vida da pessoa E já fala um monte de bobagem Né E... Que é isso Que é aquilo Teve um lá no Facebook Lá... O tal de Fábio Oliveira Lá Tem dois Um é meu fã, né O outro... O outro foi lá e comentou lá Ah... Não sei o que De dinheiro a um homem Veja... O seu caráter O cara não sabe nem o meu nome, pô Falar bobagem Perdeu a humildade Não sei o que Que humildade Só porque você vai num... Num salão de automóvel Viu... Se eu tô apodendo É porque eu tive um pouco de sorte Tive... É... Tive... Essa vantagem Agora se eu posso Filmar Mostrar os lugares As paisagens Pra vocês Eu vou viver infurnado Dentro de casa Que nem um... Que nem um... Um caramujo Dentro da toca Ali Não Eu saio mesmo Saio Vou viajar Vou viver Vou aproveitar É... A vida é uma só A gente tem que aproveitar Tem que viver Tem que ser feliz Tem que se amar Tem que ser... Como diz É... Ter carinho Com as pessoas Viver Como se hoje Fosse o último dia Tem que viver mesmo Intensamente Cada segundo Cada minuto Isso aqui é importante Eu vou dar um pause aqui Gente Porque tem... Um trânsito aqui Olha que caseira bonitinha Lá em cima Tem um trânsito aqui Depois... Eu... Vai ficar empatado O vídeo aí Tamo na Suíça Aqui já é... 15 para... 5 da tarde Aqui tem um aeroporto Tão vendo o aviãozinho Subindo lá? Tem um aeroporto De avião Pequeno porte Aqui nessa... Ali em cima Perto daquelas árvores Ali ó Vê se pudesse E sobe algum aviãozinho aí Quero mandar um abraço Aí direto Aqui da Suíça Do Jairzão Aqui Do Jardimborno Caminhoneiro Para todos os meus amigos Rapaz Não sei o que o pessoal Que tem Meu WhatsApp Sumiu viu Ontem mandei umas mensagens Aí para o Wilson Bertinazzi Ele me respondeu Graças a Deus Não são todos É um ou outro amigo aí Que eu conheci Pessoalmente Eu dei meu WhatsApp Porque se eu for liberar Meu WhatsApp para todo mundo Eu não durmo mais em paz Tanta mensagem Que eu recebo Tentei fazer isso Tentei fazer isso Uma vez Deu uma bagunça Que Deus o livre Não sabia mais onde pôr É cara Mandando gente Cortando a cabeça Do outro Criança com ferida Não sei aonde Esse vídeo pornográfico E eu falei Não Não dá louco Não dá não Foi a besteira Que eu fiz no mundo Foi tentar liberar O WhatsApp uma vez Então Só deixo para aqueles Que eu conheço mesmo Já deixo bem claro Para a pessoa Que não Manda porcaria Essas coisas Às vezes é constrangedor Você está ali Vai mostrar uma foto De um caminhão Alguma coisa Para uma pessoa Você abre ali Um baita de um Vídeo pornô Uma mulher de perna aberta O cara quiser ver isso aí Ele vê na intimidade dele Ali No particular Sei lá Mas fica mandando Para os outros Teve um cara Que eu bloqueei Era aí O cara ficou Ficou Brabo Não deu liberdade Para o cara Rapaz O cara mandando Vídeo pornô Para mim Caralho No WhatsApp Ele queria conversar Comigo Coitado Porque queria saber Isso Ele pediu Implorou Mandou e-mail Aí mandou O WhatsApp Para ver o que ele queria Aí conversou Uma meia dúzia De conversa Passou uns 3 4 dias O cara começou A mandar vídeo Pornô Essas coisas Falei Sai para lá Rapaz Isso é chato Fato Desagradável Isso é um táxi Galera Esse que está aí Na frente Esse Megane É um táxi Oficial Daqui Caro Caro Mas é um táxi Oficial É isso aí Galera Então Bom fim da tarde Gravando esse videozinho Para Bater um papo Com vocês Trocar uma ideia Todo dia eu gosto De gravar um videozinho E Não esqueça lá De assistir meus videos Do salão Do automóvel Que eu vou postar Para vocês Já postei Vou liberando Alguns aí Durante a semana É uma sequência De vídeo Vai estar Aquele Sustenido Ali Aquele jogo Da velha Ali na frente Assim E cada vídeo É sustenido Jogo da velha 01 Jogo da velha 2 Jogo da velha 3 Para você ver O início Do vídeo Até os sinais Ali Beleza Valeu galera Boa tarde Fui